Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Empequi, treinando pra vocês mais um vídeo de Lost Ark Hoje a gente vai falar sobre a build do Striker de Esoteric Vocês me perguntam bastante sobre essa build Depois dos shorts que a gente postou aqui no Youtube Vocês vão muito lá na Twitch.io querendo saber sobre ela A gente já fez um link de Builder, né? Do Max Rowe e tudo mais Mas agora a gente vai fazer um vídeo Explicando pra vocês a rotação de skill que eu faço Os engravings e o porquê que eu uso aqueles engravings Junto com os status também que eu utilizo Vai ser um vídeo bem rápido, mais uma explicação da build E demonstração pra vocês Pra que vocês possam utilizar aí no seu Alt Ou no seu Main se você gostar Lembrando que essa é uma variação que eu gosto bastante E agora sem mais delongas, por um pouco importa Galera, aqui nessa parte do vídeo então Eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu Striker Atualmente utilizando a build de Esoteric Que é a que vocês querem conhecer aí, né? Vocês querem saber Então eu tô jogando de Esoteric que utiliza o engraving da classe No nível 3, porém a variação correta dessa build Seria usar o Esoteric no nível 1 E colocar, se possível no meio da build O Queen Blunt no máximo E aí ela ficaria dessa seguinte forma aqui, ó Só pra vocês entenderem, tá ligado? Ela ficaria dessa forma aqui Porque ela teria um Upscale Junto com a Adrenaline procando o tempo todo A porcentagem de crítico que eu tenho aqui O meu dano crítico do personagem Ele sempre seria Extremamente alto, né? E o Upscale de dano do Queen Blunt Sempre faria um efeito muito mais estrondoso na build Só que como eu não tenho uma pedra 9-7 Pra fazer isso daqui Porque eu preciso de uma pedra 9-7 Pra ela ficar desse jeito aqui A gente utiliza Eu, pelo menos, como ele é um boneco alt meu Eu utilizo uma variação que fica o Esoteric no máximo Com o Queen Blunt E ele fica dessa seguinte forma Que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então essa é a minha build do Esoteric E agora eu vou explicar pra vocês O porquê que a gente utiliza isso Então, bom O Esoteric a gente usa no nível 3 Numa build de alt Porque ela aumenta, né? O dano das skills de Esoteric dele em 18% Sempre que consome um Spencer Que é essas bolinhas aqui do meio do Striker A gente utiliza o Grud Que tem uma condição de Sempre que você bate em um boss Acima, né? Você ganha 20% de dano a mais Então sempre que for um bicho do estilo boss Ou acima disso daqui Você, sempre que você bater nele Você vai ganhar 20% de dano a mais Lembrando que Grud você recebe dano a mais É uma condição muito simples Então nada mais justo Que ser simples também A devolutiva negativa Que ele manda pra você Ok? O Ambush Master A gente utiliza o tempo todo Que é um core da build do Striker Porque como o Striker É uma classe Que as suas skills Elas dão back attack Como vocês podem ver aqui Essas habilidades principais dele Sempre tem back attack Então o back attack Nada mais nada menos Que precisa ser burstado Com o Bush Master Junto também de um set Que a gente utiliza Que é o set do Urn Trop Que é o Urn Trop Que ele potencializa o seu dano Nos inimigos Tanto de back attack Como frontal Só que como a gente é back attack Nossa classe é puro back attack A gente fica o tempo todo Batendo nas costas dele Incluindo de tabela O set do Urn Trop Ele aumenta o seu dano crítico Em 20% E também dá a chance De critical rate Pra você De 20% E no sexto bônus 8% de dano aos inimigos Lembrando que Esse bônus aqui Vocês estão vendo Ele está no nível 2 Então quando você faz Essa build do Strike Provavelmente você não tem O set Helic Upado com as trombetas Do Kakuseidan Que você utiliza no jogo Quando você farma Que é essas daqui Pra você upar ele Você vai estar Com um bônus Inferior a esse Então você vai ter ali Critical rate 17% Se eu não me engano Critical damage 17% E dano aumentado Dos inimigos De 7% Se eu não me engano Ele aumenta 3% Do critical rate 3% do critical damage E 1% de dano aos inimigos Quando você aumenta O nível dele Tá E aí Os status né Que essa build usa Eu já vou chegar Pra vocês nele Eu vou continuar aqui Nos engravings Peço até perdão Que eu tinha esquecido De explicar mais dois O Adrenaline Ele é feito pra quê? Pra cada stack De Adrenaline Que a gente tem Que no máximo até 6 Ele aumenta uma porcentagem Nossa de ataque power De 1% Então você vai ter 6% De ataque power aumentado E além disso daí Você tem 15% De chance de crítico O tempo todo Sendo procada Se você conseguir manter O Adrenaline Ativo O tempo todo Que é esse buffzinho Que fica aqui Tá vendo? Então sempre que você Conseguir manter isso aqui O tempo todo ativo Você sempre vai ter A ataque power aumentado Em 6% E também vai ganhar Uma chance de crítico Funcionando ali Pro seu boneco E por último Nessa build aqui Que eu utilizo De Sink and Graves A gente usa O Rage Captain Se você quiser Você não conseguir Achar acessórios Que tem o Rage Captain Você pode usufruir De um Cursed Dawn No lugar Eu coloquei o Rage Captain Por quê? A build de Esotéric Ela é uma build De mobilidade Pro Striker Então nada mais Nada menos É o que? É um boneco Que fica andando O tempo todo E rápido As animações De skill dele Sempre vão ser rápidas Comparado ao Death Blow Ele sempre tá Com o cooldown Das suas principais skills Baixas As skills de movimento Dele sempre fica baixo Tá vendo? Então você sempre tem Uma rotação de skill Muito forte em cima dele Só que é óbvio Essa build aqui Ela não vai ser mais forte Por exemplo Que um Death Blow Não é esse o contexto Do vídeo Então a gente não vai falar Sobre Death Blow Nesse vídeo aqui Caso vocês queiram Ver sobre Death Blow E outras coisas do tipo A gente pode fazer Um outro vídeo Ou vocês vão lá na live E a gente conversa sobre Então o que o Rage Captain faz? Ele pega uma porcentagem Do seu Da sua base de movimento De move speed E ele aplica Uma porcentagem de dano Então por exemplo O seu dano de saída Que é o Outgoing Damage Vai ganhar 45% de dano Com base no seu move speed Na porcentagem de move speed Então quando a gente quer Fala de move speed A gente tá falando Desse bônus aqui ó Que você clicar em Detail Em Details aqui Você vai ver ó Tá vendo ó Move speed A base dele Pelo fato de eu estar Des 1177 de swiftness Ele ganha 20% O .21 E vem da onde? Do meu swiftness Que você tá vendo aqui Então essa base Que ele ganha Desse ataque speed Que eu tô aqui ó Desse ataque speed não Desse movement speed Aqui embaixo Você tá vendo Além dele deixar O cooldown Das minhas skills Bem baixinho Ele me ajuda Nessa base De multiplicador Do Rage Captain Só que tem um detalhe Muito importante Que é agora Eu vou mostrar A série de do bolo Pra vocês Pra gente usufruir Do máximo Que o Rage Captain Possa dar Pra você de calcular De calculável Que é 140% De base dele Que é o teto dele O que a gente faz? A gente usufrui De buffs Que são dados Pelos suportes do jogo Pelos buffers do jogo Ou através de comidas Que você utiliza Do evento Uma que você Grafita na ilha Qualquer coisa desse tipo E aí pra simular Isso daqui Pra eu mostrar Pra vocês Eu vou só simular Um buff de suporte Que é o que? A gente tem aqui Em Triction Quando a gente quer simular Um buff de suporte Pra poder testar Isso daqui E ver como que fica A gente põe o Spirit Absorption No máximo Que ele vai dar Pra gente 15% De movement speed Aqui Tá bom? Então a gente faz Isso daí E dessa maneira A gente vê O teto máximo Que ele vai pegar aqui Ele vai pegar 135 Tá? Mas esses outros 5% Ele viria Com uma comidinha Que eu poderia utilizar aqui E lembrando que Esse Spirit Absorption Ele tá simulando Nada mais Nada menos Que apenas Um buff de suporte Então ele não vai entrar No meu cálculo Que eu quero fazer ali Pra dar dano o tempo todo Lembrando que Quando você vai calcular O tempo todo Do seu dano Você tem que tirar Isso daqui Aí isso aqui É lógico Isso aqui a gente Tá imaginando Utilizando uma build Com uma PT Que tem um suporte Tá? Então Dessa forma Como que ficaria Os status Do Striker De esoteric Ele fica 25% de crítico 25% de spec 50% de swiftness E isso é dividido Da seguinte forma 1000 de swiftness 500 de spec 500 de crítico E aí vai variar De acordo Com a qualidade Que você tiver Dos seus acessórios Ok? Dessa forma Que você vai fazer E aqui no meu bracelete Você vai priorizar O swiftness E o spec Esses dois status São core pro striker Porque o spec Ele aumenta o dano Da sua skill de esoteric Então sempre que você For querer gastar Uma skill de esoteric E você tiver Bastante spec Essas habilidades suas Que seriam basicamente As três que eu uso Que é A Tiger Emergers A Lightning Tiger E a outra nossa Que é a Blast Formation Elas são habilidades esotericas Então Qual que é o intuito Delas aqui? Usufruir Do seu dano crítico Do seu spec alto Pra poder dar dano Tá? Então você sempre prioriza No bracelete Spec e switches Pra ficar legal Sua build Então agora A gente vai falar Sobre as skills Do boneco E aí logo mais A gente vai Pra parte dos combinhos Pra finalizar o vídeo Vamos lá Bom galera Aqui na parte de skills Lá no nosso guia do canal Se você for lá E digitar a exclamação guia Vai ter o link Dessa build Eu vou deixar lá Pra vocês No comentário fixado Também Mas rapidamente Só passando pra vocês Verem Eu uso Storm Dragon Kick Tá? No nível 4 Pra gente poder Ter ali um tripode De movimento Que é um tripode Pra melhorar a movimentação Do boneco Pra um pouco mais longe A gente usa O Lightning Whispers Tá? Com Lightning Blessing Que é pra Buffar né? O nosso ataque speed Ali Em cima do Da sua gameplay E também Dá pra Todos os jogadores Da sua PT A gente usa O Quick Preparation Que é pra Resulir o cooldown Da skill E a gente utiliza O Fatal Lightning Que é pra Abertura de critical damage Em cima de um mob Então sempre que você Utilizar ele em cima De um mob Você acertar isso Daqui nele Ele vai ter uma abertura Tá ligado? O critical resistance Dele é a abertura De 18% Então isso quer dizer o que? Que ele consegue receber Mais crítico Do que o comum Que você poderia Causar nele Tá bom? Depois eu utilizo Uma variação Com a Flash Hit Fang Essa habilidade Eu vou explicar pra vocês No combinho dela Como que ela funciona melhor Eu uso Feast of Darkness Que é pra melhorar O critical rate dela Então ela não depende De uma Lightning Whisper Funcionando pra dar crítico Eu aplico ela Fora da minha rotação De Lightning Whispers Como uma finalizadora De combo Ou um início de combo Caso você queira Mas ela não precisa Tá dentro da Lightning Whisper Pra causar crítico Por conta dessa runa Que ela utiliza Depois eu uso Uma Weak Point Detection Nela Que é pra aumentar O meu dano Em inimigos Que são imune A push e tudo mais E o Adrenaline Rush Que é pra aumentar Mais ainda O critical rate dela Com o Outgoing Damage De 80% Tá? E no final Ela dá aquele uppercut Que é tipo aquela É a Fist Hit Fang Que a War Dancer dá Que aumenta mais ainda 50% de dano dela Ok? Aí eu utilizo O Vicious Tiger Dance Que a gente usa Pra encher o gouge Que o Focus Atac Aquele que é o Outgoing Damage De 38% Mas Ele não aumenta tanto O meu gouge Porém Ela é uma habilidade Que ela dá um dano legal Tá? Então o Focus Hit Basicamente faz com que A rotação dela Solte um chute muito forte Que aumenta o dano Que aumenta o dano ali De 52% Então você já tem O primeiro Tripod 38% O segundo com 52% E o terceiro Que é pra dar um dano Crítico de 210% Então você tem o dano De saída alto E o dano crítico alto Quando você aplica Essa skill Em um inimigo Tá? Então Por isso que a gente Usa ela Tá? Dessa maneira aqui Que tá aqui Ela não vai encher Tanto o seu Tripod Mas Ela fica boa Na rotação sua De skill Que você pode utilizar Porque ela aumenta O alt-goin damage Depois eu utilizo O Sky Shattering Blow Que é pra aumentar O ataque speed Igual vocês já sabem aí A gente usa o Swift Footwork Que aumenta o ataque speed Em 20% Que tem o ataque speed Em 20% Da skill O segundo hit nosso Aumenta em 19.2 E o Movement Speed Em 19.2 E depois O Abundante Researches Que faz com que O nosso aumento De esoteric Seja em 275% Que é o Spencer Aqui embaixo Então igual eu falei pra vocês O Raid Captain Ele pega uma base De Movement Speed No teto Quando você utiliza Sem usar comidinha Então por isso Que a gente usa Raid Captain Nessa build Tá? Lembre-se que o seu O seu combo Sempre vai iniciar Com isso daqui É muito importante Ressaltar isso daí As três Esoteric Skills De dano Que eu utilizo Que é Esoteric Skill Blast Formation Com Wicked Point Flame Explosion E Great Explosion Utilizo o Lightning Tiger Com Single Hit Que é pra estourar O Back Attack O Wicked Point Um pouco mais de dano ainda Sobre inimigos Que tem Push e Mune E depois O Charge Kick Que é Pra fazer com que O dano de Charge Dele Sempre que chega no máximo Tenha uma Uma explosão De dano maior Devido aos seus Multiplicadores Ali do terceiro Tripod Tá bom? E depois Por último Uso o Tiger Emerges Com Quick Preparation Pra reduzir o Cooldown Single Hit Pra aumentar mais ainda O dano É um inimigo único Que basicamente A gente enfrenta Boss E o Ascension Que é pra fazer Com que o dano Que ele dê Que seja Aquele negócio Que quando ele bater No chão Ele dá aqueles Hitzinhos ali E tem o seu dano Aumentado Tá? Essa é a build De oito skills Que eu utilizo Dessa seguinte forma E a Ultimate Eu gosto de usar Bastante A nova Blast Porque O que que acontece A nova Blast Quando você Krita os três Hits dela Ela acaba sendo Um pouco melhor Do que você Utilizar por exemplo A potente Revealing Kick Mas essa daqui Se você não tiver Critando muito Você pode trocar E eu gosto Dessa aqui Muito também Beleza? E o deck De carta dele Que você tem Que utilizar Nada mais nada menos Que é o deck Que buffa Ou seu Lightning Ou seu Holy Damage Caso você tenha O Pado Ou você vai utilizar O Fate of Lazy Niff Pra aumentar O seu dano elemental Com um banner De tabela Com um queridinho Que é The Triumar Families Eu só tô tentando Achar ele aqui Pra mostrar pra vocês Que é isso aqui Triumar Families Que aumenta O seu dano De back attack Então só pra vocês Entenderem como ficaria Ficaria dessa Seguinte maneira aqui Você bota esses dois Esses dois aqui E aí ficaria Dessa seguinte forma A sua build Dano elemental Aumentado ali Em 24% Mais os danos Elementais ali Que você teria De 2% E a redução dele De início E o back attack Do seu personagem Ele iria aumentar Em 12% Com o ban Com o Triumar Family Lembrando que isso É Awakening 30 Então se você conseguir Utilizar Muito bom pra você Ele vai ficar bem legal E por último Pra gente finalizar A parte de engravings Por que que a gente Utiliza Status Tem as gemas As gemas Eu utilizo a maioria Das skills principais Com cooldown E dano Igual você pode ver Aqui ó O Tiger Emerges Tem uma de dano E uma de CD O Tiger Lightning Tiger Tem uma de dano E uma de CD A Bubbles né Que é a Blast Formation Somente dano A Sky Shattering Blow Somente CD A Vicious Tiger Dance Somente CD A Flash Hitfang Eu uso dano E CD A Lightning Whisper Apenas CD E a Storm Dragon Kick Apenas CD Então você aí Conclui as 11 gemas Que você tem que utilizar Tanto de dano Como de CD E agora Eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês Sobre os meus combos Como que eu faço ele E a gente conclui o vídeo Vamos lá Beleza galera Então a gente está aqui Com o nosso Striker Vamos fazer agora Alguns combinhos Pra vocês verem Como que funciona Eu normalmente Eu faço o seguinte Eu utilizo o meu Q Que é o Storm Dragon Kick Pra poder começar A estacar O meu Adrenaline Depois eu uso A Flash Hit Fang Como ela tem Uma Critical Rate De basicamente 100% Ela sempre vai dar Crítico Pra poder começar A rotacionar Os meus Minhas skills de Esotérica Então como que ficaria Q A E Usa isso aqui Emerges Vício Tiger Acabou ali A de novo D Blast Formation Mantenho O pick Usa aqui Que é o E Com o Flash Hit Fang A de novo W F R O Q Pra manter ele de novo Começa com o Hit Fang Tá vendo A de novo E aí dessa forma Você sempre vai estar Rotacionando Suas habilidades Pra pegar o máximo De De chance de crítico Encaixando As três principais Dentro do seu Lightning Whisper Tá Então isso aqui É muito estacional Isso aqui vai ficando Cada vez mais comum De você fazer Então por exemplo Se eu fosse jogar Quieto aqui Dá pra fazer N tipo de combinação Tá vendo Eu posso começar assim Com o Tiger Emerge Depois a Bubble De três skills Aí beleza Rotacionou Q Q Q De novo R Vem aqui Uso esse Uso o Flash Hit Fang Duas Orbs Três Orbs E vai de novo Tá vendo Então tipo É bem Costume mesmo Que você vai fazer A vantagem Do Do Esoteric É que ele dá Essa abertura Pra você poder Jogar dessa forma Tá ligado Mas lembra que tipo Sempre que você for bater O seu A Ele é o encaixe de Burst Por quê? Porque ele vai Procar o seu Rage Captain No máximo Então é sempre importante Você bater usando ele Pra pegar o Blessing of the Wind Pra pegar A questão máxima De multiplicador No seu Movement Speed Tá vendo Você sempre vai ter 140% de dano Então ele vai pegar 45% disso daqui E vai aplicar No seu Outgoing Damage Tá ligado Por isso É importante Você sempre utilizar E agora Eu vou bater Durante 1 minuto Aqui só Pra vocês verem Como é que Ficaria Esse dano total Que ele poderia dar Tem alguns testes Aqui que eu tava fazendo Em 48 segundos Ele causou 255 milhões Mas é igual Falei pra vocês Esse tipo de build Aqui é uma build Barata Ela não é uma build Viável Pra você ficar Fazendo tipo Men Se você gosta Ok Não tem problema Nenhum Mas se você quiser A build explosiva Dele É o Death Blow Death Blow É querendo ou não O engraving De classe mais forte Eu tenho os dois Eu fechei os dois Mas eu não gostei Muito do Death Blow Fiz um esotérico Pra não perder o boneco Adorei a build Tá Então agora Vamos fazer uma demonstração Pra vocês verem Vamos lá Bom Então vocês viram aí Gente Quase 300 milhões Em 1 minuto É uma build Bem legal Ela não é uma build Que vai ficar pegando Top damage Toda hora De todo mundo Mas é uma build Divertida Eu adoro essa build Por causa disso Tá Então essa foi Minha explicação Pra vocês De como ela funciona E o porquê Que eu utilizo Eu basicamente Fiz a mesma explicação Que eu ando fazendo Nas lives Sobre as builds Tá Então eu não consigo Fazer vídeo muito Mais detalhado Sobre isso Totalmente bem Editadinho Pra vocês Quadradinho Quadradinho Na tela Porque isso consome Muito tempo E ultimamente O tempo É um recurso Muito importante Que a gente Tá tendo na vida Ok Eu espero que vocês Tenham gostado E agora a gente Vai pra conclusão É isso gente Espero que vocês Curtiram aí O vídeo do Striker Esotérico Qualquer dúvida Que vocês tiverem Referente a essa build Vocês podem me procurar Na twitch.tv Maramanderlarnimp Igual a pipocou Na tela E também Estou super aberto Lá Poder explicar Pra vocês melhor Alguma dúvida Que você tiver Ou alguma variação Que você quiser fazer Tá E fica aberto Também pra críticas Lembrando que Esse vídeo Não tem o intuito De fazer você Jogar de Esotérico Muito pelo contrário Se você tá desanimado Com a classe E você tá tentando Encontrar uma build Divertida Eu achei o caminho Do Esotérico Muito legal Eu adoro a build O Death Blow Ele é muito mais forte Que esse daqui Mas um Esotérico Bem equipado Dá pra fazer uma coisa Bem bacana Ok Então por isso Que eu tô jogando com ele A gente até fez Brochaza com ele Brinca no Calílicos Dá uns danos Causa um dano Bem legal De vez em quando A gente vê uns 60 milhões Ali no Tiger Lightning Tiger Que é a skill mais forte dele Que é o meu D Na minha colocação ali E por aí vai Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Nossas redes sociais Pipocou aqui embaixo Qualquer dúvida Tweet.v.com Ou deixe nos comentários Fixados aí Que vai ser um prazer Te ajudar A gente se vê Numa próxima live Ou no próximo vídeo Grande abraço E até a próxima E aí E aí